O acidente com o veículo de placas LVG 9827, conduzido pelo empresário José Willems Carvalho Mozinho, ocorreu pouco depois de 1h30 da tarde na João XXIII, sentido Zona Leste, centro da cidade. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, o motorista perdeu o controle do carro, se chocou contra essa árvore do canteiro central da avenida e, com um forte impacto, ficou preso nas ferragens do automóvel. Essa mulher é parente do motorista do veículo, esteve com ele 30 minutos antes do acidente e não soube explicar os motivos que podem ter causado a batida. Ele veio do almoço lá de casa para o trabalho. O carro estava precisando de algum problema, de freios, alguma coisa assim? Não, não, nenhum problema. O carro estava em perfeito estado. Esse militar também conhece o motorista do carro acidentado e confirmou que ele não faz uso de remédios controlados ou álcool. Ele não bebe, de jeito nenhum. Nem tomou nenhum remédio controlado? Não, não. Ele estava indo para o serviço dele. Como é que estava a situação do automóvel dele? Estava bem. Só após 20 minutos depois do acidente que o corpo de bombeiros conseguiu retirar o homem que estava preso nas ferragens do veículo. Esse tenente do corpo de bombeiros conduziu a operação que retirou o motorista preso às ferragens. Ele disse que o quadro de saúde da vítima é delicado e que o mesmo confessou ter dormido ao volante. Segundo as informações do próprio condutor do veículo, ele disse que deu uma cochilada e colidiu com a árvore, com essa mangueira. E aconteceu esse fato ali.